4, 3, 2, 1... Começando, barra! Juntar com o escote! Escolte na garra! Vamos em unidade! A sua força é a força! Processão! A sua força é a força! 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 Armadura pra você! Fiquem atrás de você! Vai pra lá! Ainda precisamos de você! A melhor sombra é que voltar! Voltar pra você! Já sabe que esse sentimento é teu? A sua força é a força! A sua força fica longe de mim! A sua força é a força! Corre! Venha do meu peito! Vou proteger os inimigos! Tem a armadura aí? Vamos colocar a sua força na luz! Ação! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau.